Quando eu te conheci Do amor desiludida Fiz tudo e consegui Da vida a minha vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses de ternura Beijei os lábios seus Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Seu corpo não tem dó Seus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o seu engano Pois olha nos meus olhos Vê que eu não estou chorando Porém eu já sabia Que perto estava o fim Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo o coração É grande o seu engano Moleca cobiçada Pois olha nos meus olhos Ver que eu não estou chorando É grande o seu engano É grande o seu engano É grande o seu engano Aplausos